Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original O melhor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa mina de filha da puta Pra tu vencer lá lá o dar com tesão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Baca Tucada Baca Tucada Baca Tucada Baca Tucada Baca Tucada Baca Tucada O Thiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no Pix e essa Júlia Zamboni Baca Tucada Paca, 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 p